Não é à toa que o cinema é considerado como a sétima arte. Se as famílias tiverem interesse, o cinema serve para dar aulas de história, geografia, qualificar múltiplos interesses, tirar análises imprescindíveis para os relacionamentos sociais e promover até o gosto pela literatura, pelos livros e incentivar as boas relações entre países. Interessante que eu não falei tudo o que pode ser aproveitado numa película cinematográfica, incluindo principalmente evoluções de computação, robotização e a fantástica arte da boa cinematografia fotográfica. Atualmente, por exemplo, o filme Barbie é uma verdadeira coqueluche. Se presta análises psicológicas extremamente interessantes. Mas olho no olho, infelizmente, a maioria da população acaba assistindo mesmo. É lixo hollywoodiano, com entretenimento vazio, roteiros apenas focados na violência e com mensagens pífias. Não caia nessa armadilha, saiba escolher os filmes adequados e não deixe comentá-los com seus filhos e parentes. Bom ou mau entretenimento é uma questão de escolha.